You know I said that I am better now, better now I only say that cause you're not around, not around You know I never met you, let you down, let you down Ah não, esse mapa aqui de doente, mano Tô sem som no jogo, muito trabalho lindo Hein? Ó, movimentaçãozinha, caralho, trem bala, véi Ó, tem um cara ali Ih, não tem trocação não, tem mira não, gente, tem mira não Ai, tem Ai, fodeu Caralho Ah, muita pinadeira, muita pinadeira Ah, depois a gente vê, Mikima, pera Cudeu, Mikima, ó Ó, ó, Mikima, se tu fizer isso aqui na ranqueada, tu é brabo Ah, tá bom É, é Opa Ah, mano Cara, no meu time sempre é todo problemático, cara Olha eles jogando, cara É, parece que... Porra Porra Fodeu Ai, arrasta, filho Mano, olha esses caras jogaram, na moral, viado Aí, é pedir pra chorar, cara Ah, mano, olha onde esse cara fica, mano É pedir pra chorar mesmo Ai, tio, o cara tá na... caixa Caralho, tio, 4 pro A, filho Pro B, né, pro B, pro B Tô na gastada, porra Ai, mais uma ali Caralho, três caras, tipo, no mesmo pixel, assim, ó Acordei muito cedo hoje, velho Pô, tô acordando cedo todo dia, filho Caiu E eu ganhei Caralho, eu sou foda Ah, ganhei o caralho, filho Tá na partida? Agora que fodeu Caiu, eu tô de 2x4 Vai Ah, agora já era Agora já era Vai, brilha, moleque Yuris Mano, eu só preciso do Yuris pra ganhar o jogo Yuris da Ranked 5 Vai, Yuris Vamos ver, vamos ver Caralho, moleque Não, cara, eu caí do bagulho Tipo, contou como se eu tivesse jogado a partida, velho Porra, Yuris joga muito Joga muito Meu N9 Pelo menos, tomou conexão espéria e perde o bagulho ainda Ah, é, perde 20 pontos, pô Ah, aí não dá pra eles Vai Mudeu, rapaziada Tem que dar um tapa aqui Toma Caralho, olha o Yuri Ah, o Yuri sabe jogar, mano Vamos pescar, vamos pescar, Yuri Bora Eu sou o Bob e você é o Renatinho Estamos indo até aquele lugar Não sei como eu vim parar Ah, fodeu Tá bem que a cara encaixou ali no finalzinho Ah, lá, 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 lá Ah, não, fodeu Ah, agora Nossa Senhora Planta C4 Vai, planta C4, moleque feio Ah, não, fodeu Não planta C4, tá mundiça Ô, Yuris Boa, cachorro Caralho, como é que ele já tá ali Nossa Joga muito, joga muito Vem, 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 vem Medo Ai, fodeu Fodeu muito Linda, moleque Caralho, vem Porra Ai, fodeu Não sabia que ele tava ali Ele abriu, ele morreu Nossa, 26 Como? Parado Aí é foda Caralho, não pegou Pegou agora Toma, flickada Ah, fodeu Não pegou o flick Ela pegou minha visão De batom vermelho Mais uma para todas as mulheres Não adianta ficar de neurose nessa Ai, caralho Porra Ele não me pede de ficar comigo E um tal de BD Williams Foi o maior suportador da China E do mundo Ai, fodeu Plantei a C4 Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Defusou Defusou Boa time Ah, fodeu Vem Pernambuco Eu ia pegar na faquinha Mas não deu Ai Meu Deus AQMS Eu sou A ou P Que porra foi essa Filho Que eu fiz agora Ó Caralho Tem milho Caralho Passa pulando aqui Volta pulando ali Agacha e vai Tem ninguém, filho Ih, fodeu É bom beber Vai, moleque Vai pro B Vai pro B Vai pro B Vai pro B Vai, vai, vai Vai, vai Fodeu Eu perdi esse round Muito perdido Ah, essa doze aí não dá Ah, essa doze aí não dá Não dá Não dá não Eu vou ficar parado aqui da uma Vai Abre Abre Vai Vai Cadê a doze do cara Vem Essa do bala aqui Que dá uma só Bum Vai Ah Uh Olha ele espanhol de uma boca de Cristo.